Só quem é mãe sabe, como diz o poeta, a dor e a delícia de ser o que é. Então eu te convido para ouvir um pouco mais as mães que te cercam. Assim como eu, estou aqui com uma mãe do meu lado para a gente dividir a nossa experiência da maternidade. Júlia, eu quero saber contigo como é a tua experiência da maternidade. A maternidade para mim tem sido uma montanha russa. Tem dias que está maravilhoso, tem dias que a gente não sabe no que vai dar, mas a gente sabe que a gente se joga e aproveita e curte sempre quer que dê certo, né? E continuando, qual é o teu maior aprendizado na maternidade? O maior aprendizado na maternidade, eu acho que é esse amor, né? Que a gente só descobre quando a gente é mãe. Pode ser piegas, pode ser o que quiserem dizer, mas eu acho que é aquele único amor que a gente dá sem esperar nada em troca. Vamos dar voz às mães e permitir que a experiência de mais e mais mulheres seja positiva. Assim a gente amplia e fortalece essa rede de apoio. Você já leu o Diário de Conselhos para Mães de Primeira Viagem? Música 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 Música